Assim a gente tá normal, né? Assim a gente tá de frente à cabeça. Ah, que legal! Vamos lá! Gigi, você falou que era um de cada vez? Não, eu não disse um de cada vez. Agora ele já é inteira. Daqui, ó. Não, tô conseguindo. Vamos lá pegar a casinha. Pronto. Gigi, agora a gente vai deixar aqui embaixo. Eu vou pôr embaixo de uma dourada. Esse aqui. Pronto. Agora, a mãe e o pai. Pai, o pai. Maria. Maria. Gigi, agora eu fiz isso. E, Gigi. Agora vamos para o Papai Noel, né? É, só tô aí. Oh, senhorita. Gigi, o quê? Olha só para o meu pai. Ah! Eu aqui, Gigi. Pode vir. Meu menino. Eu tenho ouvido. Eu tenho ouvido. Não, não. Ah! Eu não quero. Eu não quero filmar. Eu não quero filmar. Eu não quero filmar. Eu não quero filmar. Eu não quero filmar.